Tem médicos que acreditam e que passam, eu já vi médicos passar, ó, e tem prefeituras ainda, secretarias de saúde, que já tem a sacolinha, que já vem aquela desgraceira toda ali dentro, entendeu? Nossa! E manda a bómbora pro paciente pra casa, o paciente, coitado, ele vai tomar, ele tem medo, é uma doença que mata, ele não quer saber como que vai evoluir ou não, ele vai mandar tudo aquilo pra dentro. O médico, a secretaria de saúde, o médico tem uma autoridade de saúde pra pessoa falar assim, não, você tá mandando, eu vou fazer, ué! Tem, tem autoridade, a prescrição médica, você faz, você pode passar o que você quiser, entendeu? Se eu quiser agora, como é abrir a cabeça de alguém, eu posso abrir o CRM, te dá, te permite fazer tudo isso, entendeu? Mas também você vai pagar as consequências que tiver, entende? Então, assim, o código de ética é bem claro, não é? Então, eu, por exemplo, eu nunca prescrevi hidroxicloroquina e cloroquina pra ninguém. E olha que eu atendi, foi uma galera de Covid, viu? Foi muita gente, muita gente. E olha que tá falando de um médico que superou o Covid. É, por que que eu não passei? Porque desde o início que eu comecei a estudar, lá em 2019, eu vi que a situação não encaixa. Era meio que ineficaz, né? Não, não vai servir, é o contrário. Você vai absorver os efeitos colaterais e pode agravar uma doença que está te debilitando, entendeu? Sim. Então, assim, não passo.